A chegada de Diego Costa preenche uma lacuna no Grêmio. O jogador foi contratado para ser o centroavante em 2024, após a saída de Luiz Soares. Até então, João Pedro Galvão era responsável pelo ataque do Tricolor. Com o desempenho bem abaixo, o Ítalo brasileiro virou alvo constante das vaias da torcida, bem diferente de anos atrás, quando conquistou idolatria na Itália. João Pedro Galvão chegou ao Grêmio em meados do ano passado, após uma disputa com o Botafogo, então líder do Brasileirão. O atacante tem o currículo carregado de anos de relativo sucesso no futebol italiano e até uma passagem pela seleção da Itália. Em 2023, JP teve pouco espaço, especialmente pela presença de Luiz Soares. Porém, nas chances que teve, nunca demonstrou a que veio. Foram 15 jogos na temporada passada, sem balançar as redes uma única vez. O titular, nesse ano, não desencantou e não demonstrou a necessidade que o Grêmio tinha na sua disputa. No total, em quase 14 anos como profissional, João Pedro soma 110 gols na carreira. Destes, 86 foram pelo Cagliari da Itália, onde passou oito temporadas. Vale lembrar que o jogador era meio campo. Na metade da passagem pela Itália, foi forjado como atacante. Ou seja, João Pedro Galvão teve sucesso na Itália, acabou vindo para o Brasil, para o tricolor, e acabou não rendendo o que se esperava desse jogador.